Muito boa pra caramba A BODEGA Maldito Como assim? Eu morri por um jacaré no barril Começando muito, mas muito bem Mas que coisa bonita Que coisa dengosa Que coisa feliz Como eu disse, esse mundo é chato Um pouquinho Ele é legal, mas ele é chato Se vocês entenderem assim, sei lá Ele é difícil As fases são chatas Não são chatas Já não sei o que mais eu estou falando Eita, não sei Temos dois também E temos lag como sempre Lag é uma coisa que não falta Opa, socas Tá de brinks Ah Fala pessoal Chá pulo aqui Sejam bem vindos a mais Donkey Kong Country 2 Dids Kong Quest Na quarta vez que eu estou falando isso Porque é a quarta vez que eu tento gravar essa paçoca Eu não consigo Yeah Viva PC ruim Tá calor Eu não gosto disso Tá muito calor Eu não gosto de calor Calor é mal Calor é feio Sim Eu tive que gravar Tipo assim Acho que Faz uns 20 minutos que eu estou tentando gravar esse episódio Não deu certo E tá calor Eu não gosto de calor Calor é ruim Calor é muito ruim Se vocês estiverem ouvindo Nossa Parece que é uma turbina Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo Possivelmente é o meu ventilador Que está fazendo um barulhinho legal Ah droga Isso não foi inteligente Ai ai Ah como muitas coisas que eu faço Não são inteligentes Então eu tive que apelar para o sorvete Aliás Aqueles picoléses estavam muito bons Sendo sentido Por favor gente Por favor Se vocês se lembram do episódio passado O carro Finalmente um carro de som bom Né Então Aí eu perguntei por eles se eles tinham Se eles tinham picolé de café Só que eles não tinham Tinha que ser de Como que é o nome? Aquele céu azul lá Eu não sei o nome É céu azul o nome do sorvete? Que seja E olha só Ele tem o mesmo efeito de café? Então Olha só que coisa interessante Sorvete de céu azul lá Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Exato Sorvete de pedaço do céu Te dá o mesmo efeito de café Que coisa interessante Uma coisa inimaginável Afinal O que que tem no sorvete De pedaço do céu? Eu nunca entendi isso também Ele é azul Mas o que que é lá? Exato Oh como assim não matou? Então a gente usa o barril aqui Senhor do barril Pronto Ih Minha nossa Hum Eu devia estar com a Dixie aqui É uma boa ideia estar com a Dixie aqui Porque aqui tem um rolamento Tanto quanto chato Eu vou morrer de novo Nossa eu consegui Isso é bom Isso é novo Eu consegui fazer um negócio com o Didi Uma coisa que é muito difícil fazer com o Didi A ideia é fazer com a Dixie Sim eu estou alterado Não do jeito ruim Estou alterado de um jeito bom Se é que tem um jeito bom de ser alterada Bônus Oi Um oi para o Goku Majin Bu Buma e todos Do DBZ Já começamos com a zoeira Bônus simples Simplesmente destacar essa paçoca toda aqui Nossa Tô muito zoado hoje Isso aqui dá tentar Oh caramba Serta abelha Obrigada Ou vespa Sei lá Aliás Vocês também falaram muito do Que no episódio passado A gente matou o chefe vespa Chefe abelha E eu falei que era a rainha Ou estava até na tradução rainha Aí uns disseram que na verdade Não era a rainha A rainha morreu no primeiro jogo E na verdade esse é o rei Que era o zangão Sei lá Eu confio em vocês Se vocês disseram que é Então é E ponto Final Tá Vamos tomar cuidado aqui Com as cordas fantasmas Ó Esse barulhinho Ó Ó Tá Agora vai ser interessante Uh Ó Consegui de um jeito estranho Mas consegui Esse é o que importa Aqui tem mais um bônus Um oi para o Paladino e Games Eu acho que eu já mandei um oi pra ele né Um oi para o Zilo Da consciência do Paladino Vou pedir um oi para o avó Ou para a avó do Chapola Vou pedir um oi para o titio do Chapola Vou pedir um oi para o amizade.com.gerbijo.br.chapolagames Vou pedir um oi para o maoi do Sonic No programa do Sonic Ok Ok Eu não entendi muito o que você disse Mas ok Eu mando um oi para todo mundo Manda um oi para a minha avó Que bonitinho E um oi para o Alexandre0829 Yeah Sim, esse mundo é tenso Eu já disse isso Eu acho que eu já disse isso Posso estar Posso estar repetindo coisas Alzheimer Tô pegando Alzheimer do pessoal da Elite aqui Tô Muitos Muitos do Elite Clássicos Tem Alzheimer Eu acho que eu tô começando a contrair Não sei se é contagioso Mas Eu acho que eu tô começando a contrair o Alzheimer deles Principalmente do Owen O Owen Que tem a memória de um peixinho dourado Eu comecei a contrair a memória de um peixinho dourado dele também Eu peguei tudo? Sério Acabou já Tudo bem Um oi para o Gigas Um oi para o Alex Alves E um oi para o Luleite Um oi para o Chaves Um oi para o E um oi para o Arthur Jorge Beleza, museu Que nome é esse? Dixi Até a minha época Você teria um nome melhor Faça uma sua escolha no menu Ah, seu cabugento Vai se catar Ah, blá 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 Eu consegui tudo? Nem vi, vi Ok A gruta Eu não gosto dessa fase Essa fase é chatinha O bônus Pegar os bônus dela Ela é interessante Mas Sei lá Ela é de carrinho Novamente Olha só Só que ela tem uma temática Um tanto quanto interessante E os bônus dela São bem chatinhos Vamos tentar Bom, a temática é esse fantasma Que vai vir atrás A gente tem que pegar Os barris com o mais E evitar os barris com o menos Simples assim É Se o tempo acabar O fantasminha encosta em nós E não é legal Suba aqui Mas não Suba de novo Ó Que sacana Bônus em cima do bônus Um oi para o Arthur Jorge Eu já mandei Deixa eu descer aqui na minha lista Porque minha lista é muito organizada E vamos lá Uou Achei que esse aí era mais rápido Tem um que é mais rápido Esse bônus é interessante Porque Você vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, agora você tem que voltar de costas Porque faz até sentido Porque na hora que a gente sai do bônus A gente sai de costas Olha só que interessante Foi bem feito Bem feito Olha lá A gente sai de costas Aí pra frente Segundo bônus Um oi Onde tá agora? Vixe Putz, agora eu passei demais Acho que aqui Aqui, pronto Mas agora não vai dar tempo Que entrou no bônus Que droga Ah não Mas esse bônus é tranquilo Só pegar estrelas E tem mais estrelas Do que o bônus oferece Então não tem tanto problema Assim Então é Você não precisa pegar Todas, todas não Porque vai passar de todas Olha lá Já foi Já tinha mais um Um ciclo aqui Onde que tá? Oi caramba Ah Manda um buá Para voltar às aulas Vocês já voltaram às aulas? Só agora? Já tuas aulas faz duas semanas Cara, é triste isso Mas de qualquer forma Voltar às aulas é bom Estudar é bom Estudem Estudar é bom Estudar é legal Encontrar amigos Conversar É uma coisa muito saudável Saudável Muito saudável Não tô legal hoje Tá, a gente vai pegar o checkpoint Checkpoint Tô com o pessoal Eu não vou falar hoje agora não Vou me concentrar nessa maçã aqui Agora a gente tem que se esquivar Dos barris vermelhos Tem mais um bônus É o último bônus da Da fase A qual é Bem difícil Bom, eu Ah, droga Bom, a gente podia errar uma vez ainda É um bônus bem difícil Aqui, ó Aqui Aqui só um toquinho Beleza E esse bônus é na velocidade da luz Eu adoro esses bônus lá Tá, vamos concentrar Ah, droga Não devia ter feito isso Eu pulei de susto ali em cima Vocês viram a velocidade do bagulho, né Vou me matar Porque se matar é legal Se matar é feliz e contente Eu não tô afim de fazer só A fase toda pra pegar um único bônus ali, não Como eu já tô perto ali mesmo Tem importância É... Onde eu estou? Assim Um oi para o GKVira Games Que deu a dica do macaco No mel Aquela que você tem que usar o... Como é que é? Você faz o... Ataque duplo Ataque duplo Nossa Aquele negócio que o macaco suba em cima do outro lá Não sei o nome direito daquilo Então E você anda no mel sem problema Então foi ele que deu a dica Essa dica aí Ele deu outras dicas também Só que eu não anotei Tá Toquinho Beleza Agora vamos me concentrar E um oi para o... Vitor Augusto Pronto Agora vamos me concentrar Ui Foi Beleza Uh Essa é de suar Vitor Augusto Que está me falando muitas... Muitas coisas Sobre os nomes dos personagens Eu agradeço muito Ele mandou até um site Onde tem os nomes todos Todos os personagens inimigos Do Donkey Kong Só que eu sempre esqueço de anotar os nomes E eu vou continuar esquecendo de anotar os nomes Droga Ah maldito Eu ganhei uma vida Mas perdi uma vida Que coisa interessante Droga Estava desconcentrado E um oi para o Kyle Blackthorn Imagino que seja do jogo Blackthorn Um jogo muito legal por sinal Tá vamos parar de falar abobrinha Eu não estou falando abobrinha Abobrinha Agora eu falei abobrinha Vamos parar de falar as ne... Eu não estou falando as ne... As ne... Agora eu falei... Para Maldito sorvete de pedacinho do céu É... Então Vamos concentrar Porque a fase... Eu acho que já está muito tempo Já nessa fase aqui Uh! Uh! Já estou muito tempo nessa fase aqui Ô! Droga Devia ter ido por baixo Era mais fácil Tá vamos nos concentrar agora Essa fase é difícil Estou brincando nela Não é uma boa ideia A gente brincar nas fases Hum! Sorcerios Sorcerios E a gente pegou mais uma vida Que bom que a gente pega a vida desse jeito né Não tem tanto problema A gente sempre pode estar pegando as... As letras Mesmo que a gente morra Beleza Acho que esse é o último ainda Por cima É Um oi para o Luciano do Santos E para o gato dele Guri Moeda do DK Simplesmente ali Um oi Um beijo Um abraço E um tchau Para o Ginoco Gamer Um oi para o Daniel Marques E um oi Amizade Para o Foragido Um oi Para o Henrique Machado Rubens Takanashi Felipe Danelli Macedo Supremo Carlos Irmã dele Sayonara Eu estou perdendo o fôlego Aí Tá Conseguimos Conseguimos E vamos para Rajada Fatal Ui! Essa fase é chata Para boné E não é uma boa ideia Você vinha Começar sozinho Aqui Porque ali atrás Tem a Ratley A digníssima Digníssima Morre Ah Digníssima É Cobrinha Ela ajuda Para caramba Nessa fase Bom Nessa fase Aqui Caramba Acerta Vai ter um vento Constante Vamos pegar a Ratley Ratley Olá Vai ter um vento Constante Que te empurra Para frente Olha só Ui! Então você tem que tomar cuidado Obviamente Só que com a cobrinha Fica um pouco mais Tranquilo Até os pulos Tô querendo me concentrar Aqui Porque essa fase É chata Pensa numa fase chata Essa A Bodega Ok Isso não Foi bom Eu devia ter continuado Com ela Porque com os macaquinhos É um tanto quanto mais chato Porque o Ratley Ele pula um pouco mais alto Facilita Bom Essa parte aqui Não vai ter rachada de vento Então você não precisa se preocupar Sim Essa fase é chata Para Que que é isso Que que é isso Eu fiz intencionalmente Para voltar e pegar a Ratley Ou Ratley Eu não sei se é homem ou mulher Acho que é mulher Tem alguma coisa na bochecha ali Rosinha Sei lá A ser que seja um Um homem Também Pode ser um homem também Não tem nada contra isso De qualquer forma É Foi intencionalmente para pegar O Ratley Novamente Certo Eu não morri Por besteira não Foi intencional Tá Então tá Vou concentrar de novo E foi burrice mesmo Nem sei como é que isso aconteceu Aí Beleza Mais um pouquinho Ótimo Ó Peguei o K Não peguei o K Pula Aí ó Pulada no ar Foi o Jack Avieira Também que falou disso A pulada que o Ratley Dei no ar Quando ele cai assim Ele pode pular no ar Tá se pulando um pouquinho Chato Ele devia ter me aproximado mais Na ponta ali Foi o Jack Avieira Também que falou Sobre esse pulo Cara eu começo aqui Sério Ah Quem sabe eu corte Eu não sei Se eu tiver paciência Na hora da edição Eu corto isso aqui Cara eu tô muito Arrg Eu não gosto dessa fase Essa fase é chata Muito chata Pensa numa fase chata É essa Pensa numa fase chata É essa É essa Olha lá A puladinha no ar Vocês viram Eu dei uma puladinha no ar Marota ali Olha lá Já tô até Querendo ir mais rápido É nisso que eu faço Cagadinhas É nisso que eu faço Cagadinhas Querendo ir rápido Até que eu não tô Tão ruim assim Não Não vamos falar isso Ô Ô Ô Ô Aí foi Ô bônus Onde eu parei nos dois agora Vixe Maria Um oi para o Rafael Júnior Exato Rafael Júnior Um oi Para o Juninho Um um zero Eita Nice Bônus fácil Acho que é o mais fácil De todos Com o Redley Pega o balão de vidas Pega o checkpoint Ufa Beleza Bola Ah Onde tinha Ah mas tem aqui Tá Aqui a gente bate ali Já pega aqui Bate aqui Pega a bola de metal E Pula Agora a gente espera Espera um pouquinho Aí Foi Mais um bônus Segundo bônus Um oi para o Elvis Honorio Tiago Batista da Silva Multicaio Decaiou Um E o carro de som Não Não vou mandar um oi pra ele não Ele é chato O carro de som é chato Não Apesar que hoje ele não apareceu Olha só Isso é feliz Isso é muito feliz Oh droga Esse bônus é mais tranquilo também Porque não tem problema de você cair nele Não é morte ali embaixo Faltam as três Só Beleza Um oi para o Detonados J Um oi com picolé para o Michel GTCiclo 9 Jr Tá Vamos Esperar a Vontade do Do vento Porque aqui você tem que esperar O vento ir ao favor seu né Tá Oh Cuidado Ah Maldito Bom Já pego aqui de novo De importância Esperar de novo o vento Ok Beleza Espera o vento Beleza Espera o vento Beleza Uh Droga Volta Volta Vai Aí Bom Que bom que parou o vento Tá Eu tenho que jogar Ali Ah Joga para cima Joga para o lado Beleza Porque aqui tem a moeda do DK É mais fácil fazer isso aqui Assim ó Ui Tá Agora para onde eu vou Onde eu vou Ui Onde eu estou Ali Esperar parar o vento Para pular Ah tá Aqui você tem que esperar Parar o vento mesmo Eu sei Os barris estão muito perto Um do outro Aí Acho que já foi tudo Da fase até Se eu me lembro bem Sim Olha o final O final aí O Godega É droga Ah dane-se Um oi para Os mano Brody Um tchau Até o dia de são Nunca para o carro de som Exceto os de picolé Assim os de picolé São legais Um oi para o suplex Omega E um oi para o Rafael Bertunes Eu acho que já estavam por hoje né Três fases bonitonas Uma Duas E três Vamos salvar no Colégio Kong Quero agradecer a todos Por terem acompanhado Mais um vídeo De Donkey Kong Country 2 Jutscone Quest 62% Já completos No próximo episódio Nós iremos continuar Por esse mundo aqui Onde iremos Para Medo do Papagaio Hum Essa fase é mais Ela é longa Por isso que eu já vou deixar Para outro vídeo mesmo Então é isso aí Espero que todos tenham gostado Talvez Esse vídeo vai sair na Quinta né Eu já vou ter que gravar Na sexta Porque essa semana Vai estar enrolada Então Se você quer um oi Comente rápido Ou seja Se for sexta Se você estiver vendo isso Na sexta Já não adianta nem pedir um oi Porque Bom Já foi Sexta tarde tá Então até sexta de manhã vale E é isso aí Espero que todos tenham gostado Até o próximo episódio Valeu Eu já vou ter que gravar Eu já vou ter que gravar